Olá, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. Hoje o vídeo é falando sobre a artrite reumatoide e o inchaço. Se você tem interesse em saber tudinho relacionado a isso, te convido para assistir o vídeo até o final. Lembrando, se você gostar do conteúdo, deixe o seu like. E se não for inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever. Então, bora lá mais saber detalhadamente? A artrite reumatoide era uma doença definida, inflamatória crônica sistêmica, de etiologia desconhecida, caráter autoimune, com participação genética, influência hormonal caracterizada por artrite de pequenas e grandes articulações e que pode evoluir com deformidade e incapacidade funcional se não for tratada adequadamente. Essa é, no entanto, uma descrição longa e pouco esclarecedora. No entanto, eu vou falar detalhadamente, parte a parte, para que você fique sabendo e tirar todas as suas dúvidas. Primeiro, é falando em relação à artrite reumatoide, que é uma doença inflamatória. Significa que ela é caracterizada aí de presença de inflamação, como dor, inchaço, calor e vermelhidão nas articulações, chamadas de artrite. Quando ela é definida crônica, a inflamação tende a permanecer, não desaparece sozinho, ela pode melhorar com os remédios, como anti-inflamatórios, mas se você parar de tomar, volta as dores e a inflamação. Além disso, a doença precisa de um tratamento adequado com um especialista, no caso um reumatologista. Quando é chamada de sistêmica, significa que além das articulações, a pessoa pode ter febre, perda de peso e sensação de mal-estar, principalmente quando a doença é diagnosticada no início. Chamada de etiologia desconhecida, quer dizer que a gente não sabe a causa da artrite reumatoide. Conhecemos muito sobre a doença, sobre o que acontece nas articulações no organismo. Porém, a gente não sabe exatamente o que causa essa doença. Portanto, quando eu falo artrite reumatoide, eu já logo digo, ela não tem cura. Os médicos, eles se reservam essa palavra para as doenças como causas conhecidas, o que pode ser eliminado. Por exemplo, quando a pessoa tem uma infecção, na qual tem um agente infeccioso, é eliminado com antibióticos. Portanto, tem cura. No caso da artrite reumatoide, pode ter o controle ou a remissão da doença. Em outras palavras, a doença não foi eliminada, mas a pessoa não sente a dor no caso da remissão. Leva uma vida normal, capaz de exercer as suas atividades no dia a dia, mas precisa continuar tomando algum tipo de medicação. Quando se fala em caráter autoimune, significa que existe aí uma reação do organismo contra ele mesmo, em algum momento da doença, e na maioria dos pacientes com artrite reumatoide, é possível identificar anticorpos dirigidos contra o componente do próprio organismo, chamado de autoanticorpos, que acaba servindo aí como marcadores da doença. Os dois mais importantes são chamados fator reumatoide e anti-CCP. Existem pacientes que apresentam os dois autoanticorpos, outros apresentam apenas um dos dois, e finalmente os pacientes que são negativos para esses autoanticorpos. Ou seja, quando faz o exame de fator reumatoide ou anti-CCP, dá negativo. Cerca de 20% a 30% dos pacientes dão negativo nesses exames, nesses exames aí, fator reumatoide e anti-CCC, que é desses autoanticorpos em geral, tem uma doença, mas ela não está causando mal ali, você não tem os sintomas. Participação genética. Existe aí uma tendência de casos que se acumulam em famílias, mas não é nada absoluto do tipo, a minha avó teve, minha mãe também, e eu certamente também irei sofrer com essa doença. Nada disso. Existe apenas aí uma chance maior de se ter a doença comparando com alguém que não tem nenhum caso na família. Mas isso é chance, se for comparado, isso aí é uma chance maior, tá? A pessoa tiver alguém da família que tenha. Não comprovado 100% que você possa ter, tá? Uma comparação. Se você aí, por exemplo, você compra alguma coisa, um bilhete. Vamos falar que você compra um bilhete da loteria. Certamente você tem mais chance de ganhar do que alguém que não comprou bilhete, tá bom? É tipo isso, gente. Mas é uma chance maior, tá? É uma comparação meio boba, mas só pra você ter uma noção. Vamos falar em relação à influência hormonal. A doença, ela acaba afetando aí nós, mulheres, do que os homens, tá? Uma grande maioria é formada por mulheres. Acaba afetando mais as mulheres do que o homem em uma proporção de três pra cada homem, vamos dizer assim. Essa proporção, ela seria um pouco maior no Brasil. Existe tudo aí que acaba confirmando esse dado. A artrite reumatoide, geralmente, ela melhora na gravidez, tá? Outro indicativo da participação aí em relação aos hormônios. Caracterizado aí por artrite reumatoide. Inflamação das articulações, que é uma doença especialmente das articulações das mãos e dos pés. Dor e o inchaço, né? Que persiste aí por mais de 15 dias no começo, que deve motivar aí uma consulta médica. Então, se você tá tendo dores muito fortes nas suas articulações, principalmente das mãos e dos pés, onde tem dor, inchaço, vermelhidão e tá muito quente, passou mais de 15 dias, você deve marcar uma consulta médica pra você passar com o hematologista. Porque essa é a principal diferença entre uma dor do dia a dia e uma artrite reumatoide. Existe o inchaço e a dor. Ela não desaparece sem nenhum tratamento adequado. Então, é importante você procurar um médico. Pode evoluir com deformidade e incapacidade funcional? Infelizmente, esta é uma outra característica da artrite reumatoide. Mas, atualmente, com muito tratamento adequado e você fazer o tratamento logo no início da doença, é possível evitar a evolução aí com destruição das articulações. Ou seja, se você fizer tudo no começo, você não vai ter chance de ter deformidades, de você se tornar com limitações, tá? A imagem de uma pessoa com artrite reumatoide sofrendo em cadeira de rodas não é uma realidade, tá? Tira isso da cabeça. Existe diferente tratamento e isso não é mais uma realidade. Cada caso é um caso. Cada pessoa é uma pessoa. Então, não se baseie nisso. Você foi diagnosticado com artrite reumatoide e entrou em pânico? Não entre em pânico, tá? É um tratamento que no início, se você fizer, vai dar tudo certo. Se Deus quiser. Um grande beijo no coração de todos. Se gostou desse vídeo, tá? Fique com Deus. Se assistiu até o final, deixa seu like. Se inscreva aqui no Artrite Reumatoide Muito Além da Junta. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vai ver todas as redes sociais de hoje. Você pode me encontrar. Tem o grupo e a página no Facebook. Vai lá, entra no grupo, segue a página também. São conteúdos relacionados às doenças reumáticas, mas estão vários conteúdos diferenciados. Você pode ir no Twitter também, segue lá no Twitter. Vai no Instagram, segue também. Aproveita para se inscrever no canal. Tem um link também aqui embaixo. Vai participar do grupo do WhatsApp. Vale a pena. Você pode ir lá tirar informações e também compartilhar as suas. Deixa aqui nos comentários também, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!